Oi gente, hoje eu vim aqui com essa borda para pano de prato, pano de copa, né? Eu achei muito, muito delicada e não é difícil de fazer, é umas florzinhas assim, eu não sei se são tulipinhas, que flor vocês acham que é isso aqui? Me deixem aí nos comentários, brico de princesa, não sei, mas é muito fofo, tá? Então era isso que eu queria ensinar para vocês hoje, tá? Então vamos lá, eu fiz aqui nessa borda da toalha, agora eu vou fazer aqui nesse outro lado, tá? Eu estou usando aqui esse fio, é Tropifil da Pinguim, e estou usando uma agulha 1.5 milímetros, tá? Porque essas agulhas mais finas, elas facilitam, não é, na hora de furar o tecido, mas você pode usar, não é um fio aí de, mais espesso, ou uma agulha também maior, né? Então eu vou começar aqui com um nozinho na agulha, e aqui também eu fiz umas anotações aqui para vocês, deixa eu aproximar aqui, ó, aqui fiz tipo de um gráfico, só para vocês terem uma ideia, aqui tá a legenda. Então aqui, na primeira carreira é ponto alto e correntinhas, na segunda carreira em verde é ponto alto duplo e correntinhas, e na terceira carreira é ponto puff, com sete laçadas, tá? E na quarta carreira são pontos altos e picô. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui mais para o final da borda, para mostrar como é que faz o canto. Então, eu vou fazer aqui, acompanhando mais ou menos o gráfico que eu montei aqui, ó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, alongado, vamos lá puxar o fio, e alongamos aqui até chegar no final dessa borda, essa borda, não é, que foi costurada aqui no pano de prato. Bom, uma, duas, três, e quatro. Deixa eu puxar meu fio aqui. Aí, vamos fazer, ó, vamos dar um espaço aqui e vamos fazer um ponto alto. Três correntes. Uma, duas, e três. No mesmo lugar, formando esse V, né, um ponto alto. Assim. Quatro correntes. E aqui, um ponto baixo, alongado. Aqui, eu faço duas. Duas, eu gosto de fazer duas, é quatro, mas eu faço duas. E aqui, ó, eu dou uma prendidinha nessa correntinha, para ela não correr. Aqui, eu faço mais duas. Alongado. Aqui. Então, aqui já está o meu canto, né? Agora, eu vou retornar. E agora, eu tenho que começar bem do canto. Então, eu vou caminhar aqui, com ponto baixíssimo, até esse cantinho aqui. Tá? Agora, eu vou fazer de novo. Quatro. Uma. Duas. Três. E quatro. E vou lá, dentro do V, e vou fazer dois, quatro, seis pontos altos duplos. Duas laçadas na agulha. Dentro do V. Aqui, eu fiz um ponto alto duplo, tá? Duas correntes. Duas correntes. Ponto alto duplo. Aqui, eu fiz três. São seis. Duas correntes. Ponto alto duplo. Duas correntes. Ponto alto duplo. Cinco. Falta mais um. Duas correntes. Ponto alto duplo. Tá? Seis vezes, então. Aqui, eu vou fazer quatro correntes. E aqui, eu colocaria aqui numa alcinha, não é? Nessa alcinha aqui, ó. De quatro correntinhas, bem no meio dela, tá? Mas, como aqui eu não tenho, eu vou fechar aqui... Para a gente dar seguimento na próxima carreira. Baixíssimo. Agora, vamos mudar de cor. Vou pegar esse pink aqui. Vou fazer aqui um nozinho na agulha. E já vou vir direto aqui, ó. Nesse primeiro espaço, entre um ponto alto e outro, tá? Aqui, eu vou fazer um ponto baixo, mais duas correntes, para simular um ponto alto. E aqui, eu vou começar o ponto puf, ó. Só puxa. Laçada. Puxamos o fio. 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 Sete vezes. E vamos fechar tudo isso aqui, com um baixíssimo e mais uma corrente. Vamos partir para o próximo espaço. Laçada. Puxa o fio. Laçada. Puxa o fio. Laçada. Aqui foi três vezes. Quatro. Cinco. Seis. e sete. Fechamos tudo junto. Uma correntinha, quer dizer, um ponto baixíssimo e uma corrente. Vamos para o próximo espaço. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. Fechamos tudo junto. Baixíssimo. Corrente. Próximo espaço. Laçada na agulha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. e sete. E sete. Baixíssimo. Uma corrente. Vamos lá para o último espaço. Laçada na agulha. Uma vez. Laçada. Duas. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. E sete. Passamos por dentro de tudo. Um baixíssimo e uma corrente, tá? Então, ficamos com isso aqui. Cinco pontos. Puff. Com sete laçadas cada um, tá? Agora, nós vamos ter que virar o trabalho para o outro lado. E fechar esse círculo aqui, ó. Nesse primeiro, nessa terceira correntinha aqui que a gente fez no início, lá do primeiro ponto alto, do primeiro puff. E fechamos aqui com um baixíssimo. Bom. Vamos continuar aqui. Pulamos para esse próximo espaço, ó. Aqui, fechamos com um baixíssimo. Vamos vir para cá. Vou pegar o meu fio aqui. Nesse próximo espaço, com um baixíssimo. Aqui, eu vou fazer três correntes para simular um ponto alto. E vou fazer mais três para o nosso picô. Uma, duas, três. Viemos aqui na terceira corrente. E fizemos um ponto baixo. No mesmo lugar ainda. Um ponto alto. Três correntes para o nosso picô. E vamos fechar aqui, ó. Nesse espaço entre um ponto e outro com um ponto baixo. No mesmo lugar ainda. Um ponto alto. E um picô de três correntes. E fechamos aqui, na lateral desse ponto alto, com um ponto baixo, tá? Vamos virar de novo, para ficar mais cômodo aqui. Aí, vamos passar para o próximo espaço entre os puffs. Aqui. Laçada. Um ponto alto. Puff. É, quer dizer, é picô. Fechamos com um ponto baixo. Mais uma vez. Fizemos aqui o ponto alto. Três correntes. E fechamos aqui na lateral do ponto alto, com um ponto baixo. Aqui, fizemos três vezes. Nesse espaço aqui, vamos fazer duas vezes. E nesse próximo espaço aqui, entre os puffs, vamos fazer duas vezes também. Um ponto alto, três correntes. E fechar aqui o nosso picô. Mais um ponto alto, no mesmo lugar. Três correntes. Três correntes. E fechamos aqui o nosso picô com um ponto baixo, tá? E vamos aqui para o nosso último espaço, entre os puffs. Aqui, vamos fazer três vezes. Ponto alto. Três correntes. Três correntes. Três correntes. Três correntes. E fechamos o picô. No mesmo lugar, ponto alto. Três correntes. E fechamos o picô. E aqui, nós vamos fechar. Aqui, onde a gente fez a união, a gente não vai fazer nada, tá? Vamos fechar lá no primeiro picô que a gente fez. Com um ponto baixíssimo. Deixa eu cortar o fio. Uma correntinha para arrematar. E assim fica, gente, ó. Depois, tem que esconder todas essas pontas, tá? Deixa eu virar aqui. Ó. Tem que esconder todas essas pontas que estão por aí. E assim fica a nossa florzinha, ó. Muito fofa, né? Vale a pena aí vocês experimentarem. E atrás, ela fica abertinha, assim, ó. Para dar esse balanço. Tá? Então, é só vocês calcularem, mais ou menos, não é o espaço de vocês aqui, ó. Seguem aí, mais ou menos, por esse gráfico, ó. Começamos com um ponto baixo, quatro correntes, ponto baixo, quatro correntes. Aquele V, um ponto alto, com as três correntinhas no meio. Quatro correntes, ponto baixo. Quatro correntes, ponto baixo. Quatro correntes, mais um V aqui, com três correntinhas. Quatro correntes, um ponto baixo. Um ponto baixo, aí faz quatro correntinhas e faz um ponto baixo aqui. E encerra, né? Se não for fazer essa lateral aqui. Aí, já retorna com as quatro correntinhas. Dentro do V, seis pontos altos duplos, intercalados por duas correntes. Quatro correntes e fecha com baixo aqui nessa alcinha. Quatro correntes, mais seis pontos altos duplos, né? Aqui é duplo e aqui é duplo. Com duas correntinhas de espaçamento. Quatro correntes, ponto baixo e assim vai. Aí, depois muda de cor, a cor que vocês desejarem, né? Acho que com laranja, um amarelo, também deve ficar bem bonito. Aqui são os pontos puff, com sete laçados cada um. E uma correntinha de espaçamento, tá? Então, esses bicos são feitos, tem que cortar o fio, né? Faz um, corta o fio e vai pro outro, tá? E no final do ponto puff, tem que unir o primeiro ao último. Por isso que eu fiz isso aqui, tá? E a última carreira, ó, no primeiro espaço, faz três pontos altos. Com os três picôs aqui, em cima de cada um. No segundo espaço, faz só dois. Dois e no último, três. E une aqui o primeiro picô no último, tá? Acho que não tem maiores dificuldades aqui, né? Acho que o que custa mais mesmo é calcular aqui as distâncias, não é? De forma que fique uma flor aqui no início, uma flor aqui no final e distribuir bem. Essa toalhinha aqui, ela tem, deixa eu ver. Ela tem 42 centímetros de largura. E deixa eu ver quantas flores deram aqui. Deixa eu mostrar mais de longe. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Deu onze florzinhas dessas, tá? Então, era isso, gente. Se gostaram, não esqueçam de deixar meu likezinho, tá bom? Se quiserem se inscrever no canal, eu agradeço também. Um beijinho pra vocês. Se fizeram, me marcam com a hashtag VejaJude. Adoro ver os trabalhos de vocês. Um beijo, então, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!